Entenda, o que é um dosha no Ayurveda? Do ponto de vista geral, mas em termos da palavra vatapitikapa, é quando vatapitikapa, em vez de te estarem dando sustentação ao processo metabólico, eles estão prejudicando o processo metabólico. Então, é uma faca de dois legumes. Ela pode cortar para o lado do dato, que é sustentar o processo metabólico, ou cortar para o lado do dosha, que é destruir o processo metabólico. E atenção, no Ocidente vai ser muito raro você escutar que vatapitikapa são datos ou tridatos. Vai ser raro, gente. Você vai ter que catar num esvobô daqui e ali. Dificilmente, se você chegar num congresso de Ayurveda e você levantar a mão e falar vatapitikapa são tridatos, você abaixa a cabeça que vai voar tijolos na sua cabeça. Ou seja, o entendimento de que vatapitikapa são agentes de saúde dentro do Ayurveda não indiano é relativamente baixo. Mas eles não são agentes de saúde, eles também são agentes de corrupção. Ele é um funcionário público, gente. Quando ele funciona bem, a máquina pública faz o seu trabalho. Quando ele está corrompido, a máquina pública atrapalha todo mundo. Então, o seu metabolismo tem o Agni como sendo a força motriz, mas essa força motriz precisa ser dinamizada por capa, pita e vata. Atenção. Na nossa escola, a gente propõe que capa, pita e vata, nós vamos chamar isso de tridatos. Quando a gente usar essa ordem, capa, pita e vata, isso é um código. Se eu não falar depois disso que é tridatos, você já está sabendo por que eu falei nessa ordem, capa, pita e vata, é igual, idêntico a tridatos. A gente está falando da função fisiológica de sustentação do processo metabólico. Ok? Quando a gente falar vata, capa e pita, vai ser porque a ordem de formação de pum, xixi e calor, e isso acontece no nosso trato digestivo, pleda, é a palavra mais adequada, que eles são os subprodutos de formação do ahararasa, do rasadato e do ractadato. Então, quando a gente falar vata, capa e pita, é porque a gente está falando dessas três entidades enquanto resíduos metabólicos, que a gente já vai chegar nesse tema. Então, capa, pita, vata, capa, pê, vê, tridatos. E esse dátus é D-H, A maior, T-U, ou com tração em cima. V, capa, pê, é enquanto trimalas, enquanto três resíduos metabólicos, e aqui a gente ainda não está chamando eles de excretas ainda. E vata, pita e capa, que é o que a gente está acostumado, é enquanto tridoshas. Ok? Então, vata, pita e capa não são nem exatamente doxas, nem exatamente dátus, nem exatamente malas. Depende de qual ação que ele estiver fazendo. Por exemplo, aqui na rua, tem o Zé da Ostra. O Zé da Ostra, se você for lá na peixaria dele e comprar ostra ou peixe dele, ele vai ser o Zé da Ostra. Ok? Mas toda terça-feira de noite, ele é o ministro de uma igreja evangélica, e ele está em pregação. No momento em que o Zé da Ostra está como ministro, ele não está enquanto o Zé da Ostra. Ok? Então, a função que aquelas entidades estão cumprindo, torna elas chamadas de dados, malas ou doshas. De novo. Marilda. A função que aquelas entidades estão cumprindo naquele momento, torna elas enquanto potencialmente dados, malas ou doshas. Por exemplo, nesse momento, o Thiago Namastê está como professor e a Arátzina está como coordenadora. Se isso for uma prática de Kayaochioga, a Arátzina vai estar como professora e o Thiago vai estar como participante. Então, não é que o Thiago ou a Arátzina é o professor. Está professor. Ok? Naquele instante que você sai de casa e você está como aluno, é uma coisa. No momento em que o Thiago Namastê entra numa sala de aula para ser aluno, ele não está como professor. Ou pelo menos não deveria estar. Entenda. A gente saber qual é o papel. Por exemplo, a Mônica aqui está como monitora, tutora. Que é a palavra que seja. Então, por que ela está como monitora e tutora? Eu me comporto com ela de uma forma diferente quando ela está como aluno. Se um dia ela for dar aula, eu vou estar escutando a aula e eu vou estar me comportando no lugar do tipo. Ela está dando aula hoje, depois eu vou fazer meus comentários para ela. Entendeu? Então, a gente saber qual é o papel que está acontecendo naquele momento e não se aquela pessoa é ou não aquilo, é importante para a gente entender como evitar que esses três seres atuem enquanto doshas. E aí, gente, este é o ponto central de todo o nosso capítulo 1. A nossa ideia é... Larga a caneta, preste atenção. A nossa ideia é... Quando a gente dorme, o processo metabólico que acontece nas células... Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda o nosso. Um namo bhagavate vasudevaya davantaraya amritakalashahstaya sarvamaya vinashanaya commente healthinnerを再蒸し輸きます 頑�� var first He 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 messes Well, bu the person and I will wait to see if I don't know everything else, Thanks very much, smash the seatbelt. But now one of the remove components will be Obrigado.